A terceira coisa que eu tinha mais medo que a mãe falo, não é nem uma frase, é só uma palavra. Quando ela para na porta, aponta pra dentro e faz isso aqui, ó. Passa! A mãe vai me bater. A mãe era tão cínica que ela com o cinto na mão, ela dizia assim, vou não, besta. Passa! Eu dizia, solta o cinto! Passa! Eu não confiava, não.